Alô, meus amigos e minhas amigas que compõem a comunidade acadêmica estudantil do Colégio Agrícola de Belo Jardim, hoje IFPE, Campus Belo Jardim. Estou aqui para dizer que, como ex-aluno desse colégio, peço o voto de todas e todas amanhã na eleição que vamos realizar para Zé Carlos, professor há 39 anos desse colégio, aluno também, e que tem uma visão muito larga, ampla e capaz de ser, como é, um humanista, dirigir esse importante órgão de educação no campo e também na cidade, de modo a produzir as condições para que os nossos formandos saiam em condições de pleitear um espaço cada vez mais privilegiado nesse tão concorrido mercado de trabalho. Amanhã é dia de eleger Zé Carlos, diretor do IFPE Belo Jardim. Um grande abraço.